Destaque e comentário de Carlos Andréas. Andréas, bom dia. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Pronto, como previsto, Dias Toffoli caçou a eliminar golpista de Marco Aurélio Melo, aquela por meio da qual o ministro pretendeu derrubar a possibilidade, conforme jurisprudência do Supremo, de prisão após condenação em segunda instância. Está acabado, está resolvido. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, se manifestou muito bem, rapidamente, provocou o Supremo Tribunal Federal, seu presidente, em caráter de urgência, já dentro do plantão do Supremo, o Supremo e o Judiciário já em recesso, Dias Toffoli recebeu a provocação da PGR e caçou a eliminar de Marco Aurélio. Isso não quer dizer que a decisão não tenha consequências. Claro que tem. Mais um passo, esse responsável, causado por Marco Aurélio, mais um movimento gerador de insegurança jurídica, que esfacela os princípios do próprio Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, uma casa que depende fundamentalmente do valor da colegialidade, do voto do plenário, e que tem os ministros, Marco Aurélio, mas não apenas ele, investindo permanentemente em decisões monocráticas, que transformam o Supremo em 14 supremos, os 11 ministros, o plenário e as duas turmas. 14 supremos, cada um desses tomando decisões a seu modo, a seu gosto, muitas vezes ao sabor dos ventos e das ideologias, os sabores partidários. A decisão do Dias Toffoli, muito correta, caçando a eliminar golpista do Marco Aurélio, fortalece muito, obviamente, o presidente do Supremo e aponta para o futuro, para 10 de abril, data marcada para o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade sobre a possibilidade de prisão em segunda instância, determina essa data que talvez a tese defendida pelo Dias Toffoli venha a prevalecer. Ele cresce muito em termos de poder e de representatividade. Qual é a tese dele? Que o cumprimento da pena deve esperar a decisão do que se chama de terceiro grau, a decisão do STJ. Haveria, portanto, para o cumprimento da pena, uma subida de grau. Essa tese já foi defendida por Dias Toffoli, e diante do poder que ele ganha agora caçando a eliminar do Marco Aurélio, talvez essa tese também fortaleça. A tese, portanto, que não é exatamente que se cumpra o trânsito em julgado, mas que se suba um grau para a terceira instância, saindo do tribunal de segundo grau, dos tribunais regionais, federais regionais, para o STJ. Essa é uma mudança importante, chama atenção para isso. Dias Toffoli vem defendendo essa solução intermediária, e agora, ao caçar a eliminar de Marco Aurélio, e tendo já marcado a data para o julgamento das ADCs, é muito possível que a sua tese de terceiro grau prospere. É muito importante, de todo modo, que as ADCs sejam votadas, discutidas em plenário, porque a natureza da ação declaratória de constitucionalidade é aquela que gera efeito vinculante, que, portanto, obriga a cadeia do sistema judiciário ao cumprimento do determinado nessa decisão. O que nós temos agora, a decisão derivada de uma votação de avés corpos, gera apenas repercussão geral, o que permite que os juízes tomem as decisões, conforme seus juízos, conforme seus valores, conforme suas compreensões. É importante uniformizar, seja qual for a decisão, e é importante que superemos essa tara monocrática em que o Brasil vive. Portanto, insisto, o que há de novo, a partir da previsível cassação da liminar do Marco Aurélio, é o fortalecimento da tese do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, a de cumprimento de prisão após condenação em segunda instância, a partir do terceiro grau, não mais da segunda instância. Vamos ver como isso se encaminha. É isso. Bom dia para todos. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.